Olá amigos do meu canal no YouTube. Este é um vídeo sobre razões e proporções. Vamos começar. Razão. Imagine que no ano de 2005 o preço da meia passagem aqui em Fortaleza era de 50 centavos. E que agora em 2014 esse preço é de 1 real e 10 centavos. Para avaliar o crescimento do preço, o aumento do preço, você pode fazer uma continha de menos. Você pode fazer o seguinte. Primeira forma de comparação. Fazer 1 e 10 menos 50 centavos. E obter 60 centavos. Ou 0,60 reais de crescimento. Essa é uma forma de avaliar o quanto aumentou a passagem. Passou de 50 centavos para 1 real e 10 centavos. Aumentou 60 centavos. Outra forma de comparação é você fazer a divisão dos dois valores. Então, você divide 1 e 10 por 0,50. Fazendo essa divisão, você obtém 2,2. Esta última forma de comparação é chamada de razão. Então, uma razão é uma divisão. Serve para você avaliar aqui, por exemplo, o aumento da passagem. Nessa primeira forma, você sabe que aumentou 60 centavos. Só isso. Mas, aqui na segunda forma, você pode dizer que a passagem mais do que dobrou. A passagem aumentou 2,2 vezes o que era antes. Então, essa forma de comparação é chamada de razão. Razão é um quociente, é uma fração. Como a gente vai ver agora. Dados dois números A e B, com B diferente de zero, chamamos de razão de A para B, ou simplesmente razão entre A e B nessa ordem, ao quociente A sobre B, que também pode ser indicado por A, dois pontinhos, B. Então, o que é uma razão? É uma divisão. Serve para quê? B, por exemplo, serve para explicar um crescimento ou mesmo uma diminuição, como a gente vai ver nos exemplos e nos exercícios. O número A é chamado de antecedente e B é denominado consequente. Quando A e B forem medidas de uma mesma grandeza, elas devem ser expressas na mesma unidade de medida. Então, se o A for em quilogramas, o B também deve ser em quilogramas. Se o A for em metros, o B também deve ser em metros. O A é o antecedente, o B é o consequente. A fração, o quociente, o resultado, é a razão. A ordem que a gente fala A e B. Então, o A é o numerador, B é o denominador. O resultado, a fração, é a razão. Então, aprendemos nesse primeiro ponto o que é razão. Proporção. Imagine que no ano de 2005 o preço da passagem inteira era de R$ 1,00. E agora em 2014 é R$ 2,20. A razão entre os preços da passagem inteira de 2014 para 2005 é R$ 2,20 agora em 2014 sobre R$ 1,00 em 2005. Então, o resultado disso é R$ 2,2. O mesmo resultado quando a gente comparou as meias passagens. Então, a gente pode dizer que R$ 1,10 está para R$ 0,50, assim como R$ 2,20 está para R$ 1,00. Na verdade, é o mesmo que R$ 1,00, como a gente sabe. Então, quando você tem uma igualdade entre razões, como é o que acontece aqui, a gente chama essa igualdade de proporção. Dadas as razões A sobre B e C sobre D, a sentença de igualdade A sobre B igual a C sobre D, chamamos de proporção. Os valores A e D são denominados extremos e B e C são chamados de meios. Nós também dizemos que A está para B, assim como C está para D. Terceiro ponto, propriedade. Consideremos a proporção A sobre B igual a C sobre D, porque nós já aprendemos o quê? Razões são quocientes, são divisões, são frações. E igualdade de razões, uma igualdade de razões é chamada de proporção, como o que a gente tem aqui. com B e D diferentes de zero, porque a gente não pode dividir por zero. Vale a seguinte propriedade. Se A sobre B é igual a C sobre D, então A vezes D é igual a B vezes C. Ou seja, os produtos cruzados são iguais. A gente pode ler assim. Em toda proporção, o produto dos extremos, que são A e D, é igual ao produto dos meios, que são B e C. Justificativa. Se você tem uma proporção, ou seja, uma igualdade de razões, se você multiplicar de um lado e do outro por B vezes D, como aqui no caso, o B vai cancelar com B e do lado esquerdo vai sobrar AD. O D vai cancelar com D e do lado direito vai sobrar BC. Então, ficamos com A vezes D é igual a B vezes C. Ou seja, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou os produtos cruzados são iguais. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Exemplos. Primeiro exemplo. Um investidor aplicou R$ 20.000, sendo R$ 8.000 numa caderneta de poupança e R$ 12.000 em ações. Calcule a razão entre item A. O valor aplicado em ações e o valor total investido. O valor aplicado em ações é o antecedente. O valor total investido é o consequente. Então, o valor aplicado em ações vai ser o numerador e o valor total investido, o denominador. Quanto foi o valor aplicado em ações? Bom, está aqui. R$ 12.000 em ações. Então, R$ 12.000 em cima. E o valor total investido, R$ 20.000. Então, R$ 20.000 embaixo. A razão entre o valor aplicado em ações e o valor total investido é de R$ 12.000 para R$ 20.000. Item B. O valor aplicado em caderneta de poupança e o valor total investido. O valor aplicado em caderneta de poupança foi de R$ 8.000. Então, R$ 8.000 em cima e o valor total investido, R$ 20.000 embaixo. Da mesma forma, agora temos o valor aplicado em ações e o valor aplicado em caderneta de poupança. O valor aplicado em ações foi de quanto? R$ 12.000. Então, R$ 12.000 em cima. O valor aplicado em caderneta de poupança, R$ 8.000. Então, nós escrevemos as razões pedidas. No item A, a razão entre o valor aplicado em ações, que era de R$ 12.000, e o total, que é de R$ 20.000. No item B, o valor aplicado em caderneta de poupança, que era R$ 8.000, e o total, que era R$ 20.000. E no item C, o valor aplicado em ações, que era de R$ 12.000, e o valor aplicado em caderneta de poupança, que era R$ 8.000. Você tem que estar atento para a ordem. O primeiro que aparece é o numerador. O segundo é o denominador. É o antecedente e o consequente, como nós vimos anteriormente. Se você quiser, você pode simplificar essas frações. Por exemplo, R$ 12.000 sobre R$ 20.000. Simplificando por R$ 1.000, em cima fica R$ 12.000, embaixo fica R$ 20.000. Simplificando agora por R$ 2.000, em cima fica R$ 6.000, embaixo fica R$ 10.000. Mais uma vez por R$ 2.000, em cima fica R$ 3.000, embaixo fica R$ 5.000. Eu falo em cima, eu falo embaixo, porque eu acho mais fácil de falar assim. Mas a gente sabe que o número que fica em cima é o numerador, e o número que fica embaixo é o denominador. Essa é a nomenclatura correta. No item B, a gente tem simplificando por R$ 1.000, R$ 8.000 sobre R$ 20.000. Simplificando por R$ 2, R$ 4.000 sobre R$ 10.000. Simplificando por R$ 2, novamente, R$ 2.000 sobre R$ 5.000. E no item C, simplificando por R$ 1.000, você tem R$ 12.000 sobre R$ 8.000. Simplificando por R$ 2, na verdade, simplificando por R$ 4, você tem R$ 3.000 sobre R$ 2.000. Se você quiser, você ainda pode escrever esse número em forma decimal. Por exemplo, aqui, R$ 6 décimos é o mesmo que 0,6. R$ 4 décimos é o mesmo que 0,4. E R$ 3 sobre R$ 2 é o mesmo que 1,5. Porém, para escrever a razão, a gente vai preferir deixar na forma de fração e irredutível. Ou seja, essas frações aqui que não são passíveis de simplificação. Pronto. Então, as respostas oficiais serão R$ 3,5, R$ 2,5 e R$ 3,5. É claro que todos esses números aqui, que estão presentes em uma mesma linha, são iguais. Mas eu só estou dizendo que eu vou preferir expressar a razão, que é uma divisão, que é um quociente, que é uma fração, como sendo a fração que não dê mais para simplificar. Ou seja, é uma fração irredutível. Então, no primeiro exemplo, nós calculamos algumas razões. Exemplo 2. Na qual o numerador, ou seja, o antecedente, é o tempo gasto pelo atleta A e o consequente, o tempo gasto pelo atleta B. Ou seja, o numerador é o tempo gasto pelo atleta A e o denominador o tempo gasto pelo atleta B. Só que eu devo lembrar que quando escrevemos uma razão, é interessante que o antecedente, o consequente, o numerador e o denominador estejam expressos ambos na mesma unidade. É por isso que, ao montar nossa fração, no numerador, nós vamos colocar o tempo do atleta A, que é de 52 minutos. Agora, ao colocar o tempo do atleta B, nós colocaremos 1 hora e 8 minutos, escrevendo assim. 1 hora, vamos transformar para minutos. São 60 minutos, mais os 8 minutos. Então, o tempo do atleta A é de 52 minutos, está aqui em cima. O tempo do atleta B, que é 1 hora e 8 minutos, ou seja, 60 minutos mais 8 minutos, porque 1 hora e 60 minutos, está aqui embaixo. Agora é só somar. Em cima nós continuamos com 52, agora embaixo nós temos 68. E a gente pode simplificar, simplificando por 2, no numerador passamos a ter 26, 2 vezes 26 é 52. E agora a metade de 68 é 34. Dá para simplificar mais? Claro que dá. Por 2, mais uma vez, 26 por 2 é 13 e 34 por 2 é 17. Então, a razão entre os tempos gastos pelo atleta A e pelo atleta B, pode ser expressa como a fração aqui, 13 17 avos. Então, o tempo gasto pelo atleta A está para o tempo gasto pelo atleta B, assim como 13 está para 17. Vamos agora para o próximo exemplo. Exemplo 3. Vamos determinar o valor de x em cada uma das proporções. Lembrando, uma proporção é uma igualdade de razões. Então, no item A você tem do lado esquerdo a razão x para 5 e do lado direito a razão 24 para 15 e você deseja determinar o valor de x. Ora, nós podemos utilizar a nossa propriedade que diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E a gente pode escrever que 15 vezes x, que são os extremos, é igual a 5 vezes 24, que são os meios. Ou então, os produtos cruzados são iguais. Bom, do lado esquerdo você fica com 15 vezes x, é 15x. Agora, 5 vezes 24, pense comigo. 5 vezes 20 é 100. 5 vezes 4 é 20. Então, dá 120. Portanto, x será igual a 120 sobre 15, né? O 15 passa dividindo aqui. Fazendo essa continha, ou na verdade simplificando, a gente encontra x igual a 8. 8 vezes 15 é 120. Então, 120 dividido por 15 é 8. 8 vezes 10 é 80. 8 vezes 5 é 40. 40 mais 80 realmente é 120. Então, encontramos o valor de x. x igual a 8 na primeira proporção. Na segunda, a gente faz exatamente a mesma coisa. O uso da mesma propriedade. Que propriedade é essa? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, a gente pode escrever que 4 vezes 55 menos x, veja que é importante você colocar os parênteses, porque não é só 4 vezes 55. É 4 vezes isso tudo, 55 menos x. Então, aqui os parênteses, os produtos cruzados são iguais. Você vai ter 4 vezes 55 menos x igual a 6 vezes 3, que é o que você tem aqui do lado direito. Bom, agora é só resolver a equação. Você tem aqui, faz na distribuição, 4 vezes 55, 220. 4 vezes 50 é 200. 4 vezes 5 é 20. Então, 220. 4 vezes menos x, menos 4x. E do lado direito, 6 vezes 3 é quanto? É 18. Então, você vai ter menos 4x igual a 18. Esse 220 é positivo. Ele passa para o outro lado com menos 220. Ora, 18 menos 220, 220 é o maior. O sinal dele é negativo. Então, o sinal vai ficar de menos. E fazendo a conta, 220 menos 18 dá 202. Então, você vai ter do lado direito menos 202. Então, você tem menos 4x igual a menos 202. O menos 4 está multiplicando x. Ele passa para o outro lado fazendo o quê? Dividindo menos 202. Ora, menos com menos, mais. Então, na regra da divisão aqui, sinais iguais, resultado positivo. E 202 e 4 simplificando por 2, você vai ter em cima 101 e embaixo 2. Então, no item A você tem x igual a 8. No item B você tem x igual a 101 sobre 2. Então, você percebe que para poder resolver o problema, além de ter conhecimento sobre a propriedade das proporções, que diz que os produtos cruzados são iguais, você também precisa saber resolver uma equaçãozinha dessa simples. Equaçãozinha de primeiro grau. Vamos agora para o próximo exemplo. Exemplo 4. Uma empresa pretende alocar 200 mil reais entre pesquisa e propaganda, de modo que a razão entre as quantias seja de 2 para 3. Quais os valores alocados para pesquisa e propaganda? Primeiro, o que significa alocar? Para mim, significa disponibilizar. Significa destinar. Uma empresa pretende destinar 200 mil reais para pesquisa e propaganda, de modo que a razão, ou seja, de modo que a fração que corresponda a essa divisão dos 200 mil em duas partes, seja de 2 para 3. Então, pesquisa estará para propaganda, assim como 2 estará para 3. Na verdade, o valor destinado para pesquisa estará para o valor destinado para propaganda, assim como 2 está para 3. Além disso, o valor da pesquisa mais o valor da propaganda tem que ser de 200 mil reais. Então, quais serão esses valores da pesquisa e da propaganda? Bom, vamos começar a resolução. Vamos chamar de x o valor alocado para pesquisa, aquele valor disponibilizado para pesquisa. Ora, o valor da pesquisa mais o valor da propaganda, juntos, tem que dar 200 mil reais. Então, se x é o valor alocado para pesquisa, 200 menos x é o valor alocado para propaganda. Eu estou colocando aqui 200, mas a gente sabe que está trabalhando com milhares. Então, é 200 mil. Então, a resposta vai dar em milhares de reais. Então, seja x a quantidade de milhares de reais alocados para pesquisa, 200 menos x é o que sobra. Você não tem 200 mil. Então, se você tira x, que é o da pesquisa, sobra o da propaganda. Então, a gente tem os 200 mil reais divididos em duas partes. Uma que a gente chamou de x e a outra que a gente chamou de 200 menos x, porque são só duas partes. Bom, esses valores, um vai estar para o outro, assim como o 2 está para 3. Então, temos o seguinte, x, que é o valor alocado para pesquisa, está para 200 menos x, que é o valor alocado para propaganda. A ordem é muito importante. Você tem pesquisa e propaganda nessa ordem. Então, x, que é o valor alocado para pesquisa, está para 200 menos x, que é o valor alocado para propaganda, assim como o 2 está para 3. Então, pronto, você montou a proporção. Montar a proporção é só utilizar a propriedade das proporções. Ou seja, os produtos cruzados são iguais. Então, você vai ter de um lado 3 vezes x, que é o produto dos extremos, e do outro 2 vezes 200 menos x, que é o produto dos meios. Veja a importância de se colocar os parênteses, porque a gente não quer só 2 vezes 200. Se você não tivesse os parênteses, o 2 ia multiplicar só o 200. Mas não, o 2 aqui multiplica tudo isso, que é 200 menos x. Então, temos 3 vezes x, que é 3x, igual a quanto? Bom, 2 vezes 200 é 400. E 2 vezes menos x é menos 2x. Esse menos 2x passa para o outro lado como mais 2x. Se encontra com esse 3x, faz a fusão e se transforma em 5x. Do lado direito, você fica com os 400 que você já tinha. Ora, se 5 vezes x é 400, x é um quinto de 400. O 5 passa dividindo. Ou em outras palavras, o x será igual a quanto? O x será igual a 80. Pois 5 vezes 8 é 40. Então, 5 vezes 80 é 400. Um zero ali a mais. Então, descobrimos o valor de x. 80 o quê? 80 reais? Não, 80 mil reais. A gente está calculando aqui em milhares de reais, não é? Então, 80 mil reais é o valor alocado para pesquisa, que era o nosso x. Ora, a outra parte é igual a quanto? 200 menos 80, ou seja, 120 mil. No caso aqui, 120 mil reais. Esse é o valor alocado para propaganda. Então, essas são as duas respostas. Quais os valores alocados para pesquisa e propaganda? Bom, para pesquisa serão alocados 80 mil reais. E para propaganda serão alocados 120 mil reais. Então, os 200 mil reais foram distribuídos nessa forma, para que pesquisa sobre propaganda fosse igual a 2 sobre 3. Esse foi o exemplo 4. Qualquer dúvida, utilize a seção dos comentários. Vamos partir agora para o próximo exemplo. Exemplo 5. Quinto exemplo. Uma pessoa recebe um salário mensal S. Quanto vale 2 quintos de S? Até falando, você já percebe o que deve ser feito. 2 quintos de S. O que é um quinto, cara? É dividido por 5. É o valor, é a quinta parte. Então, 2 quintos é 2 vezes esse valor. Então, na resolução, vamos apenas escrever o seguinte. 2 quintos de S. Esse D na matemática, muitas vezes, é interpretado como vezes. Então, você tem 2 quintos vezes S. Isso é a mesma coisa que 2 vezes a quinta parte de S. Então, na prática, você vai dividir o valor por 5 e o resultado você vai multiplicar por 2. Analogamente, calcular A sobre B de algum valor X é o mesmo que calcular A sobre B vezes X. Ou seja, você divide o X por B e multiplica o resultado por A. Então, você faz isso. Isso é importante porque, muitas vezes, a gente vai calcular ali uma razão de um valor. Então, você multiplica a razão pelo valor. Eu espero que você tenha compreendido porque nós vamos utilizar essa ideia agora no próximo exemplo. Sexto e último exemplo deste vídeo. Gustavo gasta 1 quinto de seu salário com a prestação do apartamento. 1 oitavo do salário com a alimentação. E ainda lhe sobram R$ 2.430. Qual o salário de Gustavo? Vamos lá. Seja S o salário de Gustavo, temos o seguinte. 1 quinto do S, ou seja, 1 quinto do salário, ele gasta com a prestação do apartamento. Juntando isso com mais 1 oitavo que ele gasta com a alimentação. E juntando isso com o que sobra, que é R$ 2.430, você tem o salário completo. Ou seja, você tem S. Eu vou repetir. 1 quinto ele não gasta com a prestação do apartamento. 1 oitavo ele não gasta com a alimentação. E ainda sobram R$ 2.430. Então, se você juntar esse 1 quinto do salário que ele gasta com o apartamento, com 1 oitavo que ele gasta com a alimentação e com a sobra, Então, quando você junta as partes e a sobra, você tem o todo que é o salário total. Ou seja, S. Porque nós colocamos aqui. Seja S o salário de Gustavo. Então, nós temos essa equaçãozinha aqui que nós desejamos resolver para encontrar o quê? O valor de S. O valor que corresponde ao salário de Gustavo. Então, vamos à resolução da equação. Esse R$ 2.430, a gente vai passar para o outro lado. Ele vai vir com o sinal negativo. Então, menos R$ 2.430. E esse S aqui, a gente vai trazer para o lado esquerdo. Ele vai vir também negativo. E como nós temos frações, nós vamos calcular logo o MMC, que entre 5 e 8 é quanto? 40. Então, vamos ajeitar tudo para ficar com o denominador 40. Por que tem esse menos aqui? Porque esse S está positivo e vai para o outro lado. Menos S. Então, vai ficar menos. Eu quero que tenha um denominador 40. Então, já botei aqui. Todo mundo com o denominador 40. Como é que vão ficar os numeradores? Ah, é muito fácil. Você diz, você divide pelo número de baixo e multiplica pelo de cima. Ah, é? É. Então, 40 dividido por 5, 8. 8 vezes S, 8S. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes S, 5S. 40 dividido por 1, eita, que 1 é esse, professor? É porque o S, cara, ele vai para o outro lado, menos S. E todo número é igual a ele mesmo dividido por 1. Então, é como se ele tivesse um denominador 1. Então, 40 dividido por 1, 40, 40 vezes S, 40S. Ou então, você pode pensar assim, ó, 40 simplifica com 40, dá menos S. Então, quando você bonha aqui, 45 e 40 embaixo mesmo, tem que fazer nada. Mas, a gente faz isso, porque aí vai ficar todo mundo com o mesmo denominador. E somar e subtrair frações com denominadores iguais é uma beleza, porque é só somar ou subtrair os numeradores. Então, vamos fazer... Vamos fazer o quê aqui? Vamos arrumar a casa antes de prosseguir. Como assim arrumar a casa? Vamos multiplicar todo mundo por menos 1. A gente pode fazer isso? Pode sim. Então, aqui você tinha menos 40, S sobre 40. Então, ao invés de menos, vai ficar positivo. Então, vai ficar... Botei aqui. Não precisa nem escrever um sinalzinho de mais aqui, porque quando não tem sinal assim, a gente sabe que é positivo. Agora, esse 8S sobre 40, tá aqui, ó, menos 8S sobre 40. E esse aqui, mais 5S sobre 40, tá aqui, ó, menos 5S sobre 40. Eu fiz isso para que, do outro lado, do lado direito, no lugar de você ter menos 2.430, você tivesse 2.430. Pronto. Agora, vamos concluir. Bom, juntando essas duas frações aqui, você tem, ó, menos 8S, menos 5S. Então, você repete o sinal, que é negativo, soma os valores absolutos. 8 e 5 é 13. Então, menos 13S sobre 40. Ora, e 40S menos 13S são quantos S? Ora, e 40S menos 13S são quantos S? Bom, 40 menos 10 é 30. Menos 3, porque a gente tem que tirar 13, né? Tirei 10, ficou 30. Tirei 3, ficou 27. Então, você tem 27S sobre 40, igual a 2.430. E aqui é só igualar o produto dos extremos com o produto dos meios. Professor, quais são os extremos? Só estou vendo aqui 27S. É porque aqui embaixo do 2.430 é como se tivesse um 1zinho. E 1 vezes 27S é 27S. Agora, 40 vezes 2.430 é quanto? Bom, esse valor, você faz a continha, eu não vou fazer a continha aqui, mas dá sabe quanto? 97.200. Então, 27S igual a 97.200. Aqui nós utilizamos a propriedade das proporções, imaginando que esse 2.430 está aqui sobre 1. Bom, agora nós temos aqui 27S igual a 97.200. O 27S divide o 97.200 e você encontra o S sendo igual a quanto? 3.600. S é o valor do salário. Então, nós podemos dizer que o salário de Gustavo é de 3.600 reais. Este é o nosso último exemplo. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou desse assunto, você pode encontrar mais detalhes no livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 11, que ele trata de matemática comercial, matemática financeira e estatística descritiva. Se você gostou dessa iniciativa, se você gostou desse vídeo, eu peço que você clique em gostei, adicione esse vídeo aos favoritos, coloque um comentário aí para incentivar a produção de novos vídeos. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!